Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Que maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Que maior valor não há É feito irmão Feito irmão Irmão